Salve, salve galera, eu sou o Cauê, a instrutora aqui da Queda Livre, vamos conhecer a nossa vítima agora, aí a galera aqui ó, a todo mundo aqui que já saltou vai saltar e aqui a Tainá, a nossa vítima, beleza? Beleza! Fala aí, o que você tá fazendo aqui, por que você tá toda amarrada, equipada? Vou saltar hoje, hein? Vai se jogar? Vou me jogar! Vai se jogar do que? Do avião? Do avião, tô me jogando! Isso aí galera, é o seguinte ó, ela vai despencar 12 mil pés de altura, 250 km por hora, vamos ver se não tem ponta-cabeça então? Não! Vamos lá, apresenta aí quem que veio com você, Jonathan vai se jogar também! E aí, vamos lá, apresenta aí! 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 Muito bom! E aí, curtiu? E aí, curtiu? Qual foi a melhor parte? Fala aí, Tainá! Muito bom! Tudo bem? Tudo! E aí, curtiu o salto? Tira aí, Brabio! Vem cá! E aí, conta aí, Tainá! Qual foi a melhor parte aí? Nossa, a melhor parte vai fora que eu saí do salto! Nossa! Cadê o beijo dos dois? Uh! É isso aí, galera! Vocês que estão aí assistindo, faz que nem a Tainá! Vem saltar! Queda livre! Vamos lá!